E nesse vídeo, vou trazer para você seis empresas com mais dinheiro em caixa do que dívida. Ou seja, empresas que estão com dinheiro sobrando na mão, meu filho. E com certeza, as ações dessas empresas podem ser um bom investimento. A gente já vai falar sobre isso, sobre esses indicadores, caixa, dívida, dívida líquida, qual a vantagem de você investir em empresas com muito caixa. E vamos falar dessas seis empresas também. Estamos juntos? Então se liga no vídeo que está muito legal. Seis empresas com mais dinheiro em caixa do que dívida. O que isso significa? São empresas com dívida líquida negativa. Já ouviu falar desse indicador, dívida líquida? E dívida líquida negativa, é bom ou ruim? Então a gente vai ver que dívida líquida negativa é muito bom para a empresa e muito bom, melhor ainda, para o acionista. Vamos entender o que é o indicador dívida líquida? Dívida líquida é o seguinte, a formulinha da dívida líquida é a seguinte, é a dívida total ou dívida bruta menos o caixa, isso vai dar a dívida líquida. Entendeu? Vamos fazer um exemplo aqui bem simples. Imagina que você tem uma dívida bruta de 150 milhões, um caixa de 350 milhões, qual é a dívida líquida dessa empresa? Vamos calcular? Olha lá, 150 menos 350 vai dar um número negativo, né? Menos 200, ou seja, a dívida líquida vai ser negativa em 200. Isso é um excelente indicador. Isso significa que a empresa tem mais caixa do que dívida. Isso significa que a empresa tem dinheiro sobrando. Imagina você, imagina que você tem uma dívida de 10 mil reais, mas você tem no banco 100 mil reais. Então você pode pagar aquela dívida sem ficar preocupado, né? Agora o camarada que tem 10 mil reais de dívida, está desempregado, não tem dinheiro na poupança, não tem dinheiro na reserva de emergência, é um cara que vai ficar muito preocupado, porque ele não tem como pagar a dívida, entendeu? Então dívida líquida negativa é algo muito positivo para você que é investidor e para você que busca boas empresas para investir, tá bom? Então, quais são as vantagens da dívida líquida negativa? Quais são as vantagens de uma empresa ter mais caixa do que dívida? Primeiro, sustentabilidade de longo prazo. Acho que essa é a principal. Acho que você quer investir a longo prazo, você quer comprar ações de uma empresa que não vai quebrar, né? Então se a empresa tem muito caixa e pouca dívida, isso quer dizer que ela pode passar por vários ciclos negativos da economia, várias crises econômicas, crises financeiras, etc., sem ter nenhum problema muito sério. Ela consegue se garantir nesses momentos onde a economia está mais fraca. Ela consegue superar esses momentos. Uma empresa, por outro lado, vamos pensar no outro exemplo, outra face da moeda, uma empresa muito endividada. Se tem uma crise econômica, tem uma pandemia da vida aí, como a gente teve em 2020, essa empresa vai quebrar. Ou então vai entrar em recuperação judicial. Por quê? Ela tem muita dívida e não tem caixa. Então ela vai ter que se virar para poder pagar essa dívida, ou então ela vai à falência, entendeu? Então essa é uma vantagem, sustentabilidade de longo prazo. Segunda vantagem, capacidade de honrar, de pagar as suas dívidas. Então isso é muito importante. Por quê? Se você tem muita dívida e não consegue pagar, os seus credores, o credor é a pessoa que te emprestou o dinheiro. Ele pode pedir a sua falência. Então você está lascado, entendeu? Então essas empresas aí, todas têm muito caixa e pouca dívida, elas podem pagar a dívida na hora que elas quiserem. Vicente, então por que elas não pagam logo sua dívida e ficam com a dívida zerada? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta demora um minutinho. Olha só. Imagina o seguinte, são empresas que a gente está falando aqui que têm muita qualidade. Empresas que conseguem ter uma rentabilidade de 30%, 40%, 50%. Ou seja, o capital que ela investe, o capital investido da empresa, ele rentabiliza 30%, por exemplo. Qual é o custo da dívida dessa empresa? Quanto custa para ela tomar dinheiro no mercado? Em média, durante os últimos 10, 20 anos, ela vai ter uma dívida que tem um custo médio, de repente de 8%, 6%, não sei. Qual é o custo da dívida? Então, para ela, vale muito mais a pena pegar esse dinheiro que ela tem do caixa e investir em projetos dela, da própria empresa, onde ela vai ter uma rentabilidade de 20%, 30%, do que pagar uma dívida que tem um custo de 6%, 7%, 8%. Entendeu? O que eu estou falando? Então, alta rentabilidade, custo da dívida muito baixa, vale mais a pena você manter a dívida com esse custo baixo e pegar esse caixa, pegar esse dinheiro e reinvestir na empresa. Ok? Então, vamos lá para o próximo. Lucratividade e qualidade da empresa. Ou seja, muito caixa, muito dinheiro sobrando, pouca dívida é um indicador de qualidade da empresa. É um indicador que é uma empresa que tem lucratividade, alta rentabilidade e isso gera valorização da ação, gera crescimento da empresa e valorização da ação. Olha só um exemplo. Essa ação é uma das que estão listadas aqui para você hoje. Ela valorizou 24 mil por cento entre o ano 2000 e o ano 2023. 24 mil por cento. Então, é isso que a gente pode esperar quando a gente investe em empresas de altíssima qualidade. Outro fator, outra vantagem, capacidade de pagar mais dividendos. Pensa bem. A empresa tem pouca dívida, tem muito caixa. Quando ela tiver um lucro, o que ela pode fazer com esse lucro? Ela pode pagar dividendos. Por quê? Ela já tem caixa, já tem muito caixa, tem pouca dívida. Então, ela pode distribuir esse dividendo para o seu acionista sem comprometer a sua capacidade de investimento. Entendeu? Então, são empresas que tendem a pagar bons dividendos aos seus acionistas. Então, vamos lá falar dessas seis empresas maravilhosas com mais dinheiro em caixa do que dívida. Agora, fica aqui o alerta. Não é recomendação de investimento. Porque para você ter uma recomendação de investimento oficial, você tem que ter a recomendação de uma casa de análise. Que, no caso, é a VG Research. Que é a casa de análise que eu presido, o CEO da VG Research. Nesse caso aqui, essa lista de empresas é apenas com base em dois indicadores. O caixa e a dívida. Você tem que ver outros indicadores. Além disso, você tem que ver também o preço da empresa. Será que ela está cara? Você comprar uma empresa de altíssima qualidade por um preço muito caro pode não ser o melhor negócio. Então, tem vários fatores que a gente tem que analisar antes de comprar uma empresa. Então, Vicente, por que você fez um vídeo com uma lista de seis empresas? É para você analisar, para você entender esses indicadores, para você entender melhor essas empresas. E, quem sabe, um dia elas possam fazer parte da sua carteira. Entendeu? Então, não vai sair comprando de olhos fechados porque você vai estar errando. Eu, por exemplo, nos meus investimentos, eu sigo as recomendações da VG Research. Eu sigo cegamente tudo que está lá recomendado. Olha só o desempenho da carteira VG VIP, a nossa carteira principal da VG Research, no primeiro semestre de 2023. Ela rendeu em 25,6%. O Ibovespa rendeu 14%. E o CDI, 7,5%. Então, você vê que o VG VIP superou, a carteira VG VIP superou de longe, todos os seus benchmarks, ou seja, os indicadores que a gente usa de comparação, que é o Ibovespa e o CDI. Então, a gente entrega muito desempenho. Além disso, você tem aí sete dias de garantia. Você pode testar as nossas carteiras. Se você não gostar, se você achar que não é para você, você vai lá e pede devolução do seu dinheiro. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Seis empresas com mais dinheiro em caixa do que dívida. Essa relação aqui, a ordem não tem nada a ver com qual é melhor, qual é pior. Eu apenas coloquei em ordem randômica, ou seja, não tem nenhuma correlação de quem está em primeiro é melhor, quem está em segundo é a segunda melhor. Não tem. É uma ordem aleatória. Em primeiro, aqui na lista está a Ambev, maior produtora, maior empresa de bebidas da América Latina, a maior empresa do Brasil, Ambev, com um caixa de 12,4 bilhões de reais. E a dívida dela é uma dívida de 4 bilhões. Então, você vê aí, dá até para a gente calcular mais ou menos a diferença, que daria mais ou menos 8,4 bilhões de caixa livre, ou dívida líquida negativa. Também dívida líquida negativa você pode chamar de caixa livre também, é outro nome da dívida líquida negativa. Caixa livre fica mais bonito, né? Ou seja, é o caixa que você tem depois que você pagou sua dívida. Então, a Ambev tem 8,4 bilhões de caixa livre. Depois, na nossa lista aqui, vem a WEG. A WEG é um gigante da indústria brasileira, uma das melhores empresas do Brasil, sem dúvida alguma, com grande crescimento, inclusive aquele gráfico que eu mostrei do preço, gráfico da WEG. Com grande valorização das suas ações. E a WEG tem de caixa 5,6 bilhões, mas tem uma dívida um pouco maior, 3,4 bilhões. Então, tem uma caixa livre aí de mais ou menos 2,2 bilhões. 2 bi de caixa está bom para você? Para mim está bom. Então, esse é o caixa livre da WEG. Próxima empresa, a Grandene. Grandene é uma empresa fabricante de calçados, sandálias, motos, etc. E também, a gente atua na área industrial, também atua na área varejista. Também tem lojas, né? Ela tem loja que vende, lojas próprias que vendem o produto dela. Então, aí a Grandene tem um caixa de 752 milhões de reais e uma dívida de 89 milhões. Apenas 89 milhões. Uma dívida muito pequenininha. Deve ser uma dívida de longo prazo, que eles deixam lá, porque nem vale a pena pagar. A próxima, lojas Renner. Fiz questão de colocar aqui uma empresa do setor de varejo. Por quê? Porque agora a gente está passando por um momento complicado para as empresas de varejo. A taxa de juros continua alta. A gente está em setembro de 2023. Você que está vendo esse vídeo depois aí. Então, a gente está passando por um momento complicado para as empresas de varejo. Está Magazine Luiza apanhando. Via Varejo apanhando. Até a própria loja Renner está sofrendo também. As ações estão sendo penalizadas. Mas, cada empresa é uma empresa diferente. E a Renner tem um balanço até saudável. Se você olhar o caixa dela, ela tem 2,9 bilhões de caixa e uma dívida de 2,3 bilhões. Não tem tanto caixa livre assim com as outras empresas. Mas, a gente tem que levar em conta que a gente está passando por um momento complicado para o setor de varejo. Mesmo assim, a Renner consegue se destacar aqui com mais caixa do que dívida. Está muito longe dela ter que fazer uma chamada de capital. Ou ter que abrir recuperação judicial, etc. Ela tem ainda um caixa muito saudável. B3. B3 nada mais nada menos que a empresa que faz a gestão da Bolsa de Valores. A gestão dos mercados duros no Brasil. Ela tem um caixa de 14,2 bilhões e uma dívida de 11,4 bilhões. De todas as empresas que a gente viu, a B3 é a empresa que tem a maior dívida. 11,4 bilhões. Isso não quer dizer que ela esteja comprometida em relação ao seu balanço. Ela tem um caixa muito grande. Próxima empresa, Odontoprev. Uma empresa que atua no sistema de seguro de saúde, mas saúde bucal, saúde dentária. Depois, quem for dentista, coloca no comentário se o correto é saúde bucal, saúde dentária. Não sei. Fiquei na dúvida agora. Mas o que importa para a gente é que a Odontoprev tem muito caixa e zero dívida. A dívida dela é zero. E, olha só, faz tempo que a Odontoprev tem dívida zero. Ela tem 312 milhões de reais em caixa e tem dívida zero já há muito tempo. Então, ela consegue se autofinanciar, investir em si mesma sem pegar nenhuma dívida e ainda paga dividendos. É uma empresa que tem que pagar 4%, 5% de dividendos em média por ano. Ok? Então, aí também é uma empresa que tem essas características. Lembrando que são empresas aí que têm muito caixa, pouca dívida e não é uma recomendação de investimento. De novo, tá? Importante salientar isso para vocês. Quer recomendação? Vai lá na VG Research, que temos várias carteiras para todos os tamanhos de investimento e para todos os gostos. Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Deixe o seu comentário se você gostou do vídeo, se você tem alguma dessas empresas em carteira, o que você acha dela e que tema você quer ver sendo abordado aqui no meu canal. Ok? E queria também te convidar para você aprender gratuitamente comigo em três aulas ao vivo. Eu vou fazer aula com você ao vivo, online. Você vai aprender a usar opções de forma segura e rentável. Não é nenhum tipo de operação maluca com opções. São operações mais conservadoras, mais para longo prazo, que eu uso no meu dia a dia. Eu vou te ensinar aqui na Maratona de Dividendos Turbinados, que é o método com risco zero garantido. Garantido. Se você perder dinheiro, meu amigo, eu devolvo o valor do seu investimento e ainda te pago mil reais. É isso mesmo, tá? Conheça o método com opções que permite você dobrar seus dividendos. Vai ser nos dias 2, 3 e 4 de outubro, ao vivo, às 20 horas, aqui no YouTube. Então, se inscreve com o link aqui, vou deixar o link na descrição, ou quer reposto na tela. Tá bom? Então, se inscreva e garanta sua vaga. Você vai ter também, além das 3 aulas ao vivo, você vai ganhar um e-book e vai ganhar acesso ao nosso curso online, dominando as opções. Então, não perca tempo. Clica na tela aí, clica no link e se inscreve. Vem comigo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.